Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, então, pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Se Tua presença só Tua alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Pai, eu sei Tua presença acrescenta a paz Não há espaço para a confusão Diga, Pai Pai, então Pra que me preocupar com a admissão E com as dores do meu coração Diga, se tu pretende é só alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se tua presença só tem alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria Diga, mas pode, se tu pretende é só alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se tem que ser só com alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Levanta sua voz, levanta o Senhor Encha a luz quando alegria é esta manhã Senhor Tua alegria é a minha força Se Tua presença em outras alegrias Oh Senhor A alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Sua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Oh, amor, Senhor Aleluia Aleluia